Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima e valei no São José. Hoje é dia 3 de maio e que alegria estar com você aqui no nosso Diário Espiritual da Fé. Acompanhando o livro Imitação de Cristo e nós vamos hoje começar o quarto capítulo da quarta parte deste livro. Já nos encaminhando quase já para o final deste livro. Mas ainda temos aí muitos conselhos bons, maravilhosos para estar aqui recebendo deste livro tão lindo que é o livro Imitação de Cristo. Hoje nós vamos começar o capítulo 4 que se chama Dos admiráveis frutos colhidos pelos que comungam devotamente. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor meu Deus, preveni vosso servo com as bênçãos de vossa doçura, para que mereça digna e devotamente chegar-me a vosso augusto sacramento. Despertai meu coração para vós e tirai-me deste profundo entorpecimento. Visitai-me com vossa graça salutar, para que goze em espírito vossa doçura, que com abundância está oculta neste sacramento, como em sua fonte. Iluminai também meus olhos para contemplar tão alto o mistério, e fortalecei-me para crer nele com fé inabalável, porque é obra vossa e não de poder humano, sagrada instituição vossa, não invenção dos homens. Ninguém com efeito de si mesmo é capaz de conceber e compreender este mistério, que transcende a própria inteligência dos anjos. Que, pois, poderei eu, pecador indigno, pó e cinza, investigar e compreender de tão alto e sagrado o mistério? Então veja, né, que eu possa receber dignamente. O que é receber dignamente? Primeiro, estar com a alma em estado de graça. Porque se a sua alma está em pecado mortal, aquela comunhão vai ser para você condenação. Então primeiro você tem que estar em dia, a sua alma em dia com Deus. Como é que você faz isso? Se confessando. Cometeu algum pecado grave, ou até mesmo pecado mortal? Vá adiante de Jesus, que é o sacerdote que está ali, né, representando ele. E diga, perdão Jesus, eu fiz tal coisa, eu cometi tal pecado, mas eu me arrependo. E se arrependa mesmo, de coração contrito e humilde, né? E arrependendo-se, pedir esse perdão para Jesus e receber este perdão que é dado por pura bondade e misericórdia de Deus. Então, estar preparado na alma para receber Jesus. E segundo, estar ali de coração, de alma, de corpo, com devoção. Sabendo o que você está ali fazendo. Você não está ali comendo um pedaço de pão apenas. Você não está entrando numa fila porque todo mundo está indo e você também vai. Tipo, Maria vai com as outras. Você não está ali simplesmente para cumprir. Ai, tem que ir ali na fila, um protocolo, né? Mas você está ali diante do próprio Deus. Então, receber dignamente a comunhão, devotamente, né? É estar ali consciente do que você está fazendo. Tem que ser assim. Consciente. É Deus que vem até mim. É Deus que vem me alimentar. É Deus que se dignou, se rebaixar até a mim, que sou uma criatura miserável, um pó. Mas Ele quer estar comigo, por pura bondade dEle. Então, eu vou dignamente, não apenas preparada internamente, mas também exteriormente. O meu corpo, numa postura, tem que estar preparado para receber Jesus. A minha veste, a minha maneira de me dirigir até Ele, né? Como eu me porto. Tudo isso é estar ali devotamente diante de Jesus e recebê-Lo dignamente, de coração aberto e de alma, né? Sabendo que Ele vem porque Ele nos ama e para nos alimentar. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, meu irmão e irmã, você que veio aqui hoje fazer conosco esta meditação do livro Imitação de Cristo no nosso Diário Espiritual da Fé. Peço que você deixe o like. Peço que você se inscreva aqui no nosso canal, se ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe. Amém.